TABANCA BOY FL4 ALIZONE PARADISE FAMILY Me acostumou a ligar sem vídeo Me senti por presença mas sem caramba já Me estive em jogo, me estive lambo Me estive em jogo, me estive lambo Me estive em jogo, me estive em jogo Mas as bocas estão perto Eu estou longe do meu teto Me estive para não viajar Agora eu vou contente para você Para o meu coração Montes de mim Me entro Eu vou ficar no meu coração 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 Temos horário, temos horário Temos horário, temos horário Temos horário, temos horário Temos horário Donde que gostam Falou bem levante Ali em amor, não vou assumá-la Una amante em menino de piso Ora Donde que conseguiu Esco peixe Baby, tudo um dia Comimos, que pusí Baby, tudo um dia Esse não pudesse Você funcionará Obrigado, meu Deus Muito obrigado, meu Deus É tudo melhor, meu Deus Obrigado, meu Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL